Neste sábado, 3 de dezembro, todos os caminhos vão dar a um Jinga Center. Totó! Um dos mais criativos artistas do seu tempo vem a melange com sua banda. Totó! Você não pode perder esta. E esta venda no Jinga Center. Reserve agora e prepare-se para momentos inesquecíveis. 914-3011-38. Totó! Neste sábado, 3 de dezembro, numa coprodução Alternativa Multimídia Associados, Hotel Oficial, Hotel Polígono. Apoios Rádio Malange, Centro de Produção da Televisão Pública de Angola. E M-Center 2.